Mas imagina quem diria, ó como ele tá De corvete, nós corta a pista e o jet corta o mar Até um tempo nós tava em má ocasião Do lixo ao luxo, revertemos a situação Hoje na pista tem Corolla, Audi, Citroën Tem a 60, 900 e a 1100 Até mecânico na garagem o nosso bonde tem Multiplicamos as de galo por nota de 100 Essa é a firma milionária da ostentação E pra brindar nossa vitória Quem conhecia o amargo hoje conhece o bom E quem tem fé em Jesus Cristo vai levantar a mão É a firma milionária da ostentação E pra brindar nossa vitória Estoura essa porra Quem só conhecia o amargo hoje conhece o bom E quem tem fé em Jesus Cristo vai levantar a mão Oi, vai levantar a mão Oi, vai levantar a mão Mas imagina quem diria, ó como ele tá De Corvette, nós corta a pista e o jet corta o mar Até um tempo nós tava em má ocasião Do lixo ao luxo revertemos a situação Hoje na pista tem Corolla, Audi, Citroën Tem a 60, 900 e a 1100 Até mecânico na garagem o nosso bonde tem Multiplicamos as de galo por nota de 100 Essa é a firma milionária da ostentação E pra brindar nossa vitória Quem conhecia o amargo hoje conhece o bom E quem tem fé em Jesus Cristo vai levantar a mão É a firma milionária da ostentação E pra brindar nossa vitória Estoura essa porra Quem só conhecia o amargo hoje conhece o bom E quem tem fé em Jesus Cristo vai levantar a mão Oi, vai levantar a mão Oi, vai levantar a mão E quem tem fé em Jesus Cristo vai levantar a mão E quem tem fé em Jesus Cristo vai levantar a mão E quem tem fé em Jesus Cristo vai levantar a mão E quem tem fé em Jesus Cristo vai levantar a mão